Os motoristas pararam as atividades bem em frente à garagem dos veículos em Belo Jardim. De acordo com a categoria, alguns estão sem receber os salários dos meses de agosto e setembro. Já está perto de vencer outubro. Estamos aqui reivindicando para receber o mês que falta. A gente precisa colocar óleo e se manter também. E por falta disso, nós estamos aqui apelando para eles resolverem. Eles dizem o que a vocês? Vai pagar. Quando? Todo dia vai pagar. Todo dia vai pagar. A gente está esperando. Até o dia que ele resolveu pagar. Eles fazem o transporte dos alunos que estudam na zona rural e nos distritos da cidade. O pagamento é feito por uma empresa terceirizada, que presta serviço à prefeitura de Belo Jardim. E de acordo com a categoria, estaria tendo problemas com o repasse dessa verba. Três meses sem receber. Aí nós tivemos que fazer essa paralisação para ver se eles pagam para a gente. Porque está difícil essa coisa. Muitos pais de família aí passando fome, dervendo em casa de peça, os carros sem combustível, ninguém pode mais andar porque falta de dinheiro. Ao todo, são 120 motoristas com salários atrasados que paralisaram as atividades hoje. Obrigado. Obrigado. Obrigado.